Oi meninas, tudo bem? Mais um vídeo Home Tips e hoje eu vou falar de um assunto que eu simplesmente amo, que é o Natal. Eu montei uma mesa com os elementos que eu tenho em casa, para inspirar vocês a montarem a mesa de vocês, gastando pouco e com muita criatividade. Vocês vão amar! Vamos começar? Como hoje é um evento mais informal e descontraído do que a mesa posta, que eu trouxe para vocês, que foi serviço a francesa, hoje eu vou servir a americana. O que significa isso? Significa que eu vou dispor os pratos num aparador e as pessoas vão se levantar para se servir. Esse serviço é sempre mais informal e existem duas formas de servir assim, uma com a mesa posta e a outra é um buffet que eu vou fazer depois para vocês. Mas agora eu vou mostrar para vocês a mesa, que fica igualmente linda, mas um pouco mais descontraída com outros elementos. Vocês vão gostar muito! Vamos começar a montagem? Como a ideia era fazer uma mesa com elementos que eu tenho em casa, eu tenho um jogo americano, que é facilmente encontrado, todo mundo tem. O meu, no caso, tem uns detalhezinhos dourados e tal, mas ele poderia não ter, poderia ser liso. Assim como da outra vez, eu vou utilizar o suplá. Dessa vez eu optei por um prata, diferente daquele dourado que eu usei, porque como eu já tenho elementos dourados, eu não queria que ficassem muito carregados. Então o prata dá uma quebrada. Não tem problema utilizar prata com dourado junto, tá gente? Fica super legal. Inclusive nesse meu jogo americano eu tenho detalhes dourados e prato. Para o primeiro prato, eu poderia usar tanto um prato fundo, como um prato raso. Eu optei pelo prato raso, igual o primeiro, porque como a salada, a maionese ocupa mais espaço, tem muito volume, eu acho que facilita o convidado ter mais espaço. Mas eu poderia ter usado um prato fundo aqui facilmente. O talher grande do prato principal sempre fica próximo ao prato e será utilizado por outro. Antes dele ter vindo primeiro, vem a entrada. Então a gente vai utilizar um talher de entrada. Como a entrada não vai ser de frutos do mar e nem peixe, como eu falei para vocês da última vez, eu não posso usar talher de entrada. Então eu estou utilizando o talher menor desse faqueiro para ser o talher de entrada. E aí o que acontece? Meu faqueiro é de 12, eu não consigo completar a sobremesa com ele. E o que eu fiz? Eu misturei dois faqueiros de prata, que combinam no tema e fica super legal quando você mistura. Não é um problema, gente. Inclusive hoje em dia é super cool descolado misturar faqueiros. Eu já fiz mesas com bambu, madeira, faqueiro de mar de pérola, preto, fica incrível. Não tem problema nenhum e é uma ótima dica. Então não tem problema misturar do saqueiro. Mas o que eu faço? Eu utilizo o mesmo desenho dos dois que estão aqui e o terceiro, que é o diferente, eu vou colocar para a sobremesa. Naquela ordem que eu falei para vocês. Garfo primeiro, na direção do garfo e a colher depois. Eu não vou utilizar a faca porque eu não preciso para a sobremesa que eu vou usar e essa mesa é uma mesa mais informal. Essa composição está super linda, super quente, super chique, serviria para qualquer mesa que a gente fizesse. Mas como a gente está falando de Natal e a gente quer elementos que sejam natalinos, a gente tem que transformar essa mesa com as coisas que a gente tem em casa. E como é que a gente começa a fazer isso? Pelo guardanapo. Então eu optei por um guardanapo verde com bolinha dourada, que é um charme, para ser só a parte de dentro do guardanapo, só para ser um detalhe, e o guardanapo branco, que combina com o jogo americano branco, para ficar por fora. Eu adoro esse guardanapo recolhido, gente, porque ele fica muito lindo e ele enche a mesa, dá muita vista, fica super bonito. Vocês sempre me perguntam como é que faz, então eu vou mostrar para vocês. Eu coloco o guardanapo aberto, enquadrado, e venho com o outro que eu quero por dentro, em cima dele. Só que não na mesma direção, com as pontas para fora, tá? Aí eu vou colocar meu dedo aqui no meio, juntar os dois meios, e junta. De uma forma que fica bem cheio, e faz muita vista, gente. Esse tipo de dobradura fica muito chique, muito lindo. Eu gosto, pode ser usado tanto para frente, como para trás. Na verdade, eu acho até que assim fica bem mais bonito, eu gosto desse formato. Só que como eu quero que o verde apareça, eu vou colocar ele para cima, porque ele vai aparecer mais, e é o elemento natalino e o guardanapo. Como a gente está fazendo só elementos que a gente tem no caso, para gastar pouco, o que eu fiz? Eu comprei uma fita e pedi para a Flávia, do Pão Cerimônia, fazer um porta-guardanapo com essa fita. Ficou maravilhoso, e é uma dica super legal para vocês, porque é lindo, fácil de fazer, e você só gastaria com a fita. Então, na verdade, na nossa mesa, o que a gente tem de elemento natalino mesmo, é o porta-guardanapo. E ele traz todo o charme, né, gente? Ele faz toda a diferença aqui. Se a gente não tivesse esse porta-guardanapo, essa mesa não seria de natal. Então, a gente tem que pensar num elemento chave, como esse, que é o laço, fácil de dar, criativo e custa pouco. E eu vou ensinar para vocês a fazer esse laço duplo, para vocês fazerem em casa. Outro detalhe super legal para quando a gente vai servir em buffet, é o descansa-talher. A gente coloca ele ao lado das facas, do lado direito, perto do prato. E para que ele serve? Ele serve para quando a pessoa, vamos dizer, ela se servir a primeira vez, ela vai se servir uma segunda vez. Ela vai apoiar os talheres aqui, e ela não suja a mesa, não suja o jogo americano, não suja nada, porque o talher não encosta. Então, ele é muito bacana, porque ele mantém tudo limpo, que é o que a gente mais quer em uma mesa linda. E acho que todo mundo devia aderir para o descansa-talheres, porque eles ajudam muito. Como eu falei para vocês, essa é uma mesa mais informal, mais descolada. Então, só vou usar duas taças. A de água, que eu falei para vocês, que já está servida, já está cheia. E a taça de vinho. Não vou utilizar a taça de champanhe nessa mesa. Por quê? Porque a taça de champanhe, como a gente vai servir americano, a gente vai ficar comendo entradinhas, bobeiras e pastinhas na outra sala. Enquanto se estiver sendo servido, o champanhe também será servido. Então, a taça já vai estar com o convidado. Por isso que eu não coloquei aqui, porque senão fica taça demais, dá uma confusão. Então, eu só utilizei duas taças. Água e vinho. Última dica, nosso detalhe especial da noite. Lembra que eu falei para vocês no vídeo da Calanchoe? Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na Calanchoe no aquele outro vídeo, só que eu fiz dessa vez com flores vermelhas, para servir de marcador de lugar e, lembra assim, então isso aqui é um potinho, gente, é um castiçal. Ele custa R$ 5,00. Eu comprei ele essa semana. Poderia ser outro elemento que eu já tenho em casa, mas ele é muito baratinho, vale muito a pena, porque é lindo, pode ser usado como castiçal e pode ser usado como barilho. Fica um charme e aí a gente vai e coloca o nome do convidado também. A gente apoia ele na própria flor. E depois a pessoa leva para casa. Não é um limbo? Terminamos a primeira etapa da montagem da mesa e a composição está pronta. Gente, eu amei, achei tão lindo. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. No próximo vídeo, eu vou continuar com essa mesa e vou mostrar para vocês como eu montei o centro de mesa, quais são os elementos que eu usei e a mesa de doces que fica servida a noite inteira com as frutas e os bolos que vão ser servidos no final. Então é isso, meninas. Tenho certeza que vocês amaram tanto quanto eu. Deixem nos comentários suas perguntas e coloquem a hashtag HomeTipsDGbM para eu poder acompanhar o que vocês têm feito. Está sendo uma delícia seguir a vida de vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti